O discurso do jovem é repetitivo Opressor Apolo é meu inimigo Mas pergunto ao jovem, com seu fumo tranquilo Quem está pagando o seu Dionísio? O Apolo, pai velho, o Apolo, pai carente O Apolo, pai sincero O Apolo, pai doente O Apolo, pai na merda Do trabalho que chega cansado O seu pai que você despreza Mas que mesmo assim usa do seu legado O discurso da jovem é repetitivo Opressor Apolo é meu inimigo Mas pergunto ao jovem Do sensual estilo Quem está pagando o seu Dionísio? O Apolo, mãe velha, o Apolo, mãe carente O Apolo, mãe sincera, o Apolo, mãe doente O Apolo, mãe Eva Com muito instinto maternal Sua mãe que você despreza Mas que mesmo assim te protege do mal O Apolo, o Apolo já foi Dionísio O Apolo já foi Dionísio Dionísio será Apolo O Apolo, o Apolo, mãe doente O seu Dionísio vai perder o colo O Apolo já foi Dionísio Dionísio será Apolo O grown-up O jovem Gonçal que eu te digo O seu Dionísio vai perder o colo O 2014 Galilus 走